e salve rapaziada desse vídeo aqui mostrando para vocês mais um desbloqueio de conta google espero tá ajudando você tá com seu aparelhozinho bloqueado espero tá ajudando aqui com a minha ajuda espero que com minha ajuda aqui né vocês estejam conseguindo desbloquear seu aparelho rapaziada esse aqui é um j4 core eu acho que o método não funciona para j4 plus muito menos para j4 normal talvez no j4 plus mas eu não tenho certeza tá pedindo antiga senha e antiga conta google galera existem dois métodos atualmente que é esse aqui e o outro pelo computador é pelo computador é até mais fácil então se caso você não consiga esse tenta outro método que eu vou estar deixando na descrição bom já vimos que ele está bloqueado para que a gente faça esse método galera a gente vai precisar de um chip não precisa ser com pin bloqueado não precisa ser nenhum operador específico apenas um chip que funcione valeu rapaziada tamo junto então recomendo sempre formatar o aparelho antes de fazer qualquer método para que não dê nenhum bug se acontecer de dar algum bug rapaziada formata e tenta novamente tenta uma duas vezes não desiste de primeira certo isso aí isso aí quando a gente vai começar algum método formata primeiro aparelho depois conecta no wi-fi aí pode ser a rede do chip mas formatando o nosso aparelho agora a gente vai começar a gente vai começar vindo aqui em emergência e digitando 112 112 e vamos ligar sim meus amigos a gente vai fazer essa ligação não é o correto a se fazer mas é necessário para que a gente desbloqueie nosso telefone valeu se não for 112 tenta 190 não for de primeira tenta de segunda troca o chip testa um tipo diferente beleza assim que atende a gente vem nos três pontinhos aqui em cima três pontinhos enviar mensagem tá pagando por conta do sensor valeu normal é aqui você vai digitar qualquer coisa sim enviar e aqui você segura a mensagem segura a mensagem e vem compartilhar agora em compartilhar a gente vem google go usar sem uma conta do google concluído aqui galera vocês vão clicar em abrir qualquer coisa sobe aqui e entra em qualquer coisa não importa que você digitou só para que apareça esses três tracinhos aqui embaixo a gente vai clicar nos três tracinhos e abrir no navegador aqui ó ótimo tô segurando aqui o microfone para que enfim aceita e continua não obrigado e aqui a gente vai pesquisar ó por emerson o frp e tudo isso apareceu aqui ó a gente vai entrar e a gente vai fazer o seguinte eu entro nesse primeiro e espera carregar para quem já faz bloqueio normalmente só vem aqui baixa todos os arquivos necessário no nosso caso aqui não vai baixar arquivo nenhum a gente só vai entrar nesse aqui ó e entra aqui nesse cadeadozinho branco aqui nesse íconezinho amarelo clica nele aqui beleza ele tava pedindo uma senha normal vamos botar um padrão vamos botar um ele vocês podem fazer a mesma coisa que eu tô fazendo aqui vou fazer um ele continuo faço ele novamente continuo e aqui eu vou botar um pular né próximo pular ele vai voltar para aquela tela lá a gente volta geral é isso aí voltando um pouco chegando nessa tela aqui ó e você desliga ligação beleza espero não ter atrapalhado nada beleza agora a gente vai avançar tudo galera como se não tivesse acontecido nada então boa parte agora da galera já vai bom abandonar o vídeo então antes de abandonar pessoal deixa um like comenta que é importante se inscreve vai ajudar muito e quem puder assistir o vídeo até o final enquanto você vai terminando de configurar só para ele deixe o vídeo tocar até o final porque é muito importante esse tempo assistido ou ele que a gente colocou lá né espero que vocês tenham colocado também bom galera agora ele vai ter o botão pular na hora de conta google o que muda é o seguinte eu pular a única coisa que você vai fazer o seguinte vai em configurações e altera e se ele que a gente criou ele tá como bloqueio de tela padrão mudem pra senha que vocês quiserem desabilitem caso vocês queiram e o método é esse certo para ele já está desbloqueado só essa senha né que a gente criou lá ele vai ficar como bloqueio de tela padrão então alterem pra senha que vocês querem espero ter ajudado vocês deixa um like até a próxima caso precisem comentem e se inscrevam e tamo junto rapaziada